. Mas eu passei não deixei de ser o vilão. Então agora não me toca, quero saber de ver o jogo. João! Ô, 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 ô! Olha ali! Olha ali! Olha ali! Ai, é bem a loura! É bem a loura! É bem a loura! É um gajo, pá! Estás na minha cama! Não consigo falar contigo assim, ah! Está bem! Já vesti! Não se lembra que é gay! Mas não se lembra como, Catarina? João, esqueceu-se que é gay! Filho, tu deixaste mesmo de ser maricas! O que é isso? Gay! Gay? Que gay que é eu? Esta pa... O que é que tu comeste? Será que ele com um... Um borbidão? O Pierre Cabasso vai à minha exposição! Ai, não posso acreditar! Ai, tu te diz que eu não acredito o Pierre Cabasso! O João Salgado tem tido algumas dificuldades em escrever o seu próximo livro. Câmbulo, tu tens ideias agora? Câmbulo, tu tais ideia agora... A Vamos para a mostra, se o senhor escolhe essa da Carla que eu... Agora não me toca, quero saber-te que não me toca, quero saber-te que não me toca... Pau! Eba! 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 Porra do vampiro ciclista.